Você sonhou com fezes? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho uma playlist de sonhos com fezes. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha do Blockspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Ali eu tenho vídeos que falam de sonhos com banheiro, sonhos com fezes caninas. Eu tenho material nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia, Elias. Tive um sonho com fezes. Sonhei que tinha uma festa na minha casa e todos entravam para usar o meu banheiro. E acabavam por usar o banheiro. A minha funcionária estava me ajudando na limpeza. Daí entrava no banheiro e tinha mais de um vaso sanitário e um deles estava todo sujo de fezes por dentro e por fora. Ela não se agradava de limpar esse vaso. Aí eu falei, pode deixar que eu limpo. Peguei uma mangueira, mas era curta e não alcançou até o vaso. Aí eu jogava água de longe e ia saindo toda sujeira e ficando limpinho. Porém exalava um cheiro bastante desagradável. Bom, o que importa nesse sonho é que você resolveu o que estava para resolver com o seu potencial, com a sua crença, com a sua fé. Existe sim vigor espiritual atuando positivamente em seu favor para que você consiga se desdobrar positivamente. Porque essa mangueira que você pegou ali, ela era curta, representa que você fez um pedido, mas você fez um pedido espiritual com pouca previsibilidade. Você pediu, mas você não tinha uma visão de 360 graus acerca do assunto sobre o qual estava discorrendo quando estava espiritualmente tratando de tal assunto. Daí você pediu ajuda, você pediu auxílio e intervenção e a ajuda veio. Mas como você não se expressou lá como deveria, na completude que deveria, então a mangueira também não pode completar o seu curso. Mas você é uma pessoa muito persistente, você é uma pessoa que está convicta do poder que você tem também, do seu poder interior, do seu poder pessoal. E nesse sonho aqui, você utilizou de todo o seu potencial para resolver algo. Possivelmente de cunho financeiro. Você resolveu tudo, mas ficou cheio das céus atrapalhando. Então representa que você precisa continuar acreditando no que é positivo, no que é bom, no que é belo com mais intensidade. Porque o bom também é magnético, igual aquilo que o negativo é magnético e se transforma em uma bola de neve. Mas o positivo igualmente, então você não pode se desperceber disso. É muito positivo todo sonho onde a pessoa limpa, lava, varre. Porque a pessoa está resolvendo e não existe nada melhor no mundo do que resolvermos as nossas questões pendentes, porque elas destravam o nosso astral. Quando, por exemplo, quando você faz uma dívida aqui nesse planeta, aqui nessa dimensão, você terá que acertar essa dívida. Nem que para isso você precise reencarnar seguidas vezes. O negócio é muito mais sério do que se pensa e romantizar o assunto não ajuda em nada. Bom, essa festa que estava acontecendo na sua casa pode representar os sentimentos de opressão. Você pode sentir que as pessoas estão invadindo o seu espaço. A festa na casa ali representa uma sensação de interação social e a necessidade de mais conforto para você. As pessoas na rua que usavam constantemente o seu banheiro podem indicar uma falta de limites ou que você se sinta ali que as pessoas estão aproveitando os seus recursos demasiadamente. E é assim mesmo que funciona. Muitas vezes você é uma pessoa boa de coração, você é uma pessoa altruísta, generosa, mas você se esquece de que no entorno 51% das pessoas não são gente. E você pensa que elas são porque elas são muito parecidas com você. Elas andam ereto, elas têm cabelo, elas têm mãos e você pensa que elas também são gente igual você. Porque você é gente, você faz papel de gente. Então, como você tem boa pessoalidade consigo, você pensa que o entorno também é da mesma forma e é ali que você se engana. 49% no máximo das pessoas com as quais interagimos são gente. A maioria vão ser um dia. Terão que ter o polimento aí da consciência e isso pode levar N reencarnações. Infelizmente, é assim que funciona. Então, você é uma pessoa boa e as pessoas acabam fazendo mau uso aí dos seus proventos da sua pessoa. É por isso que ficou aquele cheiro lá no final do sonho cheio de fezes. O banheiro sujo pode também representar emoções não resolvidas ou experiências não processadas com as quais você ou alguém próximo não está disposto a lidar. Existem também situações ali, emoções com as quais você não está lá tão dispostas a trabalhá-las. E é importante, né, porque emoções e sentimentos não resolvidos são entulho que estão à nossa frente, são pedras no nosso caminho. E a sua disposição de limpar o vaso sanitário, tudo aquilo, representa o seu senso de responsabilidade. Mesmo que seja desconfortável ou desagradável, você não se esquiva da sua responsabilidade. É muito positivo quando a sua funcionária ajuda você ali. Você tem quem ajude você. Você também tem pessoas boas com as quais você pode contar. Mas o maior potencial, a maior força vem de você mesmo somado ao seu espiritual, ao seu mental. E, no geral, o sonho pode destacar ali uma necessidade de estabelecer limites, de enfrentar emoções difíceis e procurar apoio adequado para resolver questões subjacentes e criar um ambiente mais agradável. É disso que o seu sonho está falando. Mas ele é extremamente positivo, porque, no final, você tinha uma mangueira, você tinha ali tudo o que precisava. Algumas, nem tudo, você consegue apagar, extinguir, resolver. Existem assuntos e coisas que, na vida da gente, mesmo a gente sanando aquilo, ficam os rumores, as fofoquinhas, as invejinhas, os ciúmes. E as pessoas podem aproveitar, como, por exemplo, você errou, mas você estudou o assunto, você pesquisou, você reconheceu o seu erro e você melhorou como pessoa. Aquilo que você errava, você já não erra mais. Só porque as pessoas ciumentas do seu entorno, elas não vão levar em consideração o seu esforço ao se referir ali à sua pessoa. Elas simplesmente vão linkar você ao fato negativo e não ao recente positivo. É por isso que ficou aquele cheiro de fezes lá. Mas não ligue, não se importe, porque nem tudo pode ser resolvido. O que você pode fazer por você mesmo é continuar inflando o bom, o bem e o belo na sua mente, no seu coração, no seu mental. Porque são coisas positivas e tudo o que é positivo é producente, pode ter certeza. E é proteção também. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental, vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Obrigado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos indistintamente. O amor cristão. E o amor cristão desconhece limites e fronteiras, porque o topo poderoso é invencível em generosidade. Tão somente por esse poder de empatia cristão, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer? Pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal e porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.